Recentemente eu venho recebendo comentários de vários inscritos dizendo que vem ganhando dinheiro utilizando esse aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como eu falo, existem muitas maneiras de você começar a ganhar dinheiro na internet e se você tá precisando de uma renda extra ou tá perdido ou não sabe por onde começar, então esse vídeo é pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira de você ganhar dinheiro todos os dias em apenas alguns segundos de trabalho, você só precisa executar alguns segundos e começar a lucrar. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Mas antes de começarmos, se você quer saber como eu faço mais de 15 mil reais por mês trabalhando somente pela internet, clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa o ebook gratuito do meu amigo Alex, onde ele te ensina o passo a passo pra ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet, isso mesmo. Fica tranquilo porque você não paga nada pra baixar, é de graça. É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e baixar gratuitamente. Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que vai ficar de graça. Então corre, hoje eu só tenho esses resultados graças ao Alex. Se eu conseguir esses resultados, o que te impede também de conseguir? Acesse aí o primeiro link na descrição do vídeo e baixa gratuitamente. Esse aplicativo aqui pessoal vai te pagar muito, tá? Ele tem vários serviços, ele tem pra Android, tem pra iPhone, tem pra computador, enfim. Eu tô gravando esse vídeo aqui pelo computador, né? Porque eu não consigo gravar pelo celular, porque é o meu iPhone e tudo mais. Só que ele tem pra Android, ó. Como você pode ver aqui a interface do aplicativo e tudo mais. Então ele funciona aí pra celular e computador. Então assim, a mesma pegada, tá pessoal? É a mesma metodologia aqui que eu vou te ensinar pra celular. Então você já pode correr aí na Play Store e baixar esse aplicativo que eu vou te mostrar. Outra coisa que eu quero mostrar pra você é... Esse aplicativo, ele é patrocinado por grandes empresas. Olha só, Starbucks, ele tá meio cortadinho aqui, mas dá pra ver, né? Starbucks, Amazon, Netflix, Spotify. Então grandes empresas patrocinam esse aplicativo. Samsung, então assim, não é pouca coisa, tá pessoal? Ó, a marca da EA Games. Então muitas empresas sérias aqui patrocinam esse aplicativo pra você começar a ganhar dinheiro. Então ele é aplicativo sério que você consegue ainda hoje começar a lucrar. Vamos lá então. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar comigo até o final do vídeo, beleza? Porque senão você vai se perder aí na hora de se cadastrar, na hora de encontrar aqui o serviço pra começar a lucrar. Não vai entender o método, não vai conseguir executar e não vai ganhar dinheiro, tá? Então é muito importante você ficar comigo até o final do vídeo. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no Google e entrar nesse site aqui chamado CPA Lead. Eu tô pelo celular, jovem. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Você vai no seu navegador aí do celular, tá? E entra no Google e digita CPA Lead. Daí você vai cair na interface do site deles. É a mesma coisa, tá? E aí você vai se inscrever. O que esse aplicativo aqui faz? Ele paga por vários serviços, tá? Então você entra nele e ele vai ter vários serviços. Eu já fiz um vídeo mostrando esse aplicativo aqui no canal há um tempo atrás, beleza? Só que o método e a estratégia que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui é totalmente diferente. Então vamos lá. Você vai clicar aqui no botão em verde em inscrever-se, beleza? Ele vai carregar aqui. Aqui, todo bonitinho pra você. Ele vai carregar uma página. E olha só, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Então aqui ele vai aparecer pra vocês algumas coisinhas pra você se registrar, né? E aí você consegue se registrar pelo Facebook, com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Google ou criando aqui do zero. Eu vou me registrar com o Facebook. Se eu não me engano, eu já tenho uma conta aqui. Tá? Então ele vai aparecer pra mim aqui que eu já tenho uma conta do meu Facebook e tudo mais, né? E aí eu vou entrar aqui na minha conta. Então você se cadastra, é bem simples, ó, com o Facebook. Faz o passo a passo que eu te mostrei ali. E aí pronto, ó. Acabou de entrar na sua conta. Como é que vai funcionar aqui agora? Tá vendo aqui que aqui você tem o seu painel. Vários aplicativos que eu já mostrei pra vocês têm esse mesmo painel, esse painel parecido. Eles usam a mesma metodologia aí de programação, tá, pessoal? Só que são um aplicativo diferente. No seu celular ele vai ter um painel aí também diferente, mas é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, tá vendo ao vivo? Isso daqui que tá aparecendo ao vivo são pessoas, né? Na realidade são tarefas que estão pagando as pessoas. Então alguém realizou essa tarefa aqui do Starbucks e ganhou 15 centavos de dólar, né? Mais de um real. Esse daqui também, no celular Android, ganhou 15 centavos de dólar. Então ele tá atualizando. Você pode ver que você ganha dinheiro ali, as pessoas estão ganhando dinheiro aqui em tempo real. Esse daqui ganhou 3 dólares, né? Mais de 10 reais. E vamos lá, como é que funciona? Você vai clicar aqui em ofertas, tá? Ele vai carregar pra você várias coisas. Tudo isso daqui são aplicativos, são empresas, né? São serviços que vão te pagar. Eles te pagam aqui, ó, por exemplo, esse daqui te paga 75 centavos, esse daqui 48. Jovem é muito pouco, cara. É ridículo. Não, não é pouco. Por quê? Porque eles te pagam por clique. Exatamente. Então o que que acontece? Por exemplo, você vai entrar nessa tarefa aqui. TikTok tem esse quiz, tá? Aí você vai receber um link quando você entrar nessa tarefa. Toda vez que alguma pessoa clicar no seu link e realizar alguma coisa dentro do site, seja um cadastro, seja uma visita, assistir um vídeo ou algo do tipo, você vai tá ganhando isso daqui. Então, você vai tá enviando pra várias pessoas. O método que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui são que várias pessoas vão tá entrando no seu link, várias pessoas vão tá vendo o seu link e aí você vai tá ganhando dinheiro. Então, o que que eu recomendo? Aqui tem várias coisas pra você se afiliar, tem diversos produtos, diversas coisas pra você se afiliar. Eu recomendo que você se afilie a algo que seja simples, uma comissão simples. Por exemplo, só da pessoa entrar e, por exemplo, se cadastrar, você já ganha. Vamos entrar em um aqui, eu gosto bastante de gift card. Então, olha só, vale presente da Walmart, né? Gift card da Walmart de mil dólares. Então, você clica aqui, ó. Ah, quero entrar nesse. E aí você ganhou esse seu link aqui, ó. Tá vendo? Aí você copia esse link. Clica aqui em copiar e você copiou esse link, tá? Toda vez que alguém entrar nesse link, ele vai entrar na página da Walmart, né? E vai ter um sorteio de gift card. Ele vai se registrar. O sorteio aqui é de mil dólares. Como você pode ver, ó. Vale presente da Walmart de mil dólares. Pô, dá mais de cinco mil reais. E aí quem ganhar, ganha aí cinco mil reais de graça na Walmart, tá, pessoal? E aí, só dela entrar, você tá ganhando dinheiro. E aí você ganha uma comissão. No caso aqui, ó, setenta e dois centavos. Sério, pessoal. Muita gente vai entrar porque aqui que eu falei. Igual eu te mostrei aqui, ó. Mil dólares de gift card. Então, você tem que pegar algo que as pessoas se interesse. Então, no caso aqui, as pessoas querem ganhar mil dólares de graça da Walmart, né? Em presentes da Walmart. Então, é algo aí que as pessoas vão clicar e você vai tá ganhando muito dinheiro. E agora eu vou te mostrar um método que em poucos segundos você faz, consegue completar e ganha dinheiro. Você só precisa fazer uma vez. Então, você vai pegar esse link aqui e agora você vai vir nesse outro site aqui, tá? Funciona também pra celular, tudo certinho. Se chama Exine Articles, tá? Esse nome aqui, ó. Exine Articles.com, ó. Exine Articles. O que que esse site faz? Ele basicamente, é... Disponibiliza vários artigos gratuito. Então, você entra aqui e tem artigos de tudo, né? Artigos, textos, histórias, enfim. Tudo de graça. E aí você vai pegar um desses artigos de graça. Você já vai entender o motivo. Então, você vai entrar aqui, você clica aqui em Sign In, ó. Pra você poder criar uma conta, beleza? Você não necessariamente precisa criar uma conta pra realizar esse método. Mas se você quiser, fica à vontade. Então, você vai vir aqui e vai procurar por duas categorias, ó. Internet and Business Online ou só Business, tá? Um desses dois aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Internet e Business Online. Aí ele já vai aparecer vários sub-nichos. E aí você pode colocar aqui algo relacionado ao que a gente pegou de Gift Card. Então, vamos colocar aqui um... Vamos ver aqui algo relacionado. É muito importante você selecionar algo que seja bem... Que tenha bem a ver com o produto que você se afiliou aqui, tá? No caso, eu peguei aqui um vale-presente da Walmart, né? Um Gift Card. Então, eu tenho que procurar um artigo que realmente... Não que seja igual, né? Porque você nunca vai achar um artigo aqui, por exemplo, de Gift Card, né? Mas que seja algo relacionado. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Internet Business Online. É bem padrão, tá? Isso daqui é um exemplo. E aí vai ter vários artigos em inglês. E aí você vai entrar em qualquer um deles. Jovem, não sei falar inglês. Não tem problema, tá? Vamos encontrar um aqui bem interessante. Você pode traduzir a página. Traduzir para o português, ó. Como fazer fortuna com a sua paixão. Use a sua destreza para ficar rico. Ó, sucesso... Qual a diferença entre a Commerce e o Business, tá? Como usar o Analytics e encontrar sucesso. Enfim. E aí você seleciona um que você goste, tá? Por exemplo, esse daqui. Quero selecionar esse daqui, beleza? Então, tanto faz, tá? Não tem como eu te dizer qual você vai selecionar certinho. Porque daí vai de você e vai de qual produto você se afiliou, tá? Então, aqui te apresentando somente a estratégia. Então, agora você vai no Google e vai digitar Google Docs. Que é documento do Google, beleza? Depois que você selecionou o artigo aqui, escolheu um, você vai no Google Docs. É... Jovem, eu posso, sei lá, copiar e colar no WhatsApp? Pode. Eu posso copiar em texto aqui do... Por exemplo, bloco de notas no meu computador? Pode. Pode ser um bloco de texto aqui do meu celular, um aplicativo? Pode também, tá? Estou fazendo isso daqui no Google Docs que fica mais fácil pra mim no computador. Então, você abre o Google Docs, que é o documento do Google, né? Pode ser, igual eu falei, você pode copiar isso daqui no seu WhatsApp se você quiser, tá? Em um chat de conversa com o seu amigo. Então, daí ele vai estar em inglês, tá? Muito importante. Vamos voltar ele pra inglês. E aí você vai copiar o texto. Tudo em inglês, tá? O título do texto. Vamos reduzir aqui. Vamos colocar aqui em 14, tá? E aí você vai copiar o resto do texto. Então, você vai copiar todo o texto. Isso daqui é um artigo, tá? Isso daqui é um artigo... Opa! Deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer. Esse daqui é um artigo onde as pessoas... As pessoas leem, né? É um artigo sobre business. Sobre online business. Então, você copiou aqui, tá? E tudo mais. E aí agora, o que você vai fazer? Você vai vir nesse site aqui chamado Sled Share. Eu já mostrei esse site aqui no canal. Já mostrei no meu segundo canal também. E como vários inscritos vêm tendo resultado, né? Com esse aplicativo. Eu achei interessante estar mostrando de novo pra vocês com uma outra estratégia. Esse site aqui, o que ele faz? Ele mostra artigos. As pessoas vêm aqui, vêm em artigos e vêm em slides e por aí vai, tá, pessoal? Gratuitamente. Ah, mas as pessoas entram e vêm nesse aplicativo. Olha só isso daqui, ó. 500 mil visualizações. Só esse artigo. 1 milhão de visualizações. Só esse artigo. 3 milhões, só esse artigo. Olha só esse daqui. 4 milhões, 6 milhões de visualizações. É muitas pessoas, tá? E aí você vai upar o seu, esse documento, tá? Você pode baixar no seu celular como um PDF e upar ele como PDF, beleza, pessoal? Então daí você vem aqui, clica em carregar. Seleciona o arquivo em PDF e aí você já upa ele, tá? Então você, por isso que eu falei pra você, copia um artigo que tem alguma coisa a ver e upa aqui. Show de bola, jovem. Mas agora como que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse artigo? Eu ainda não entendi. Agora que tá o pulo do gato, pessoal. Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra você. Ele copiou meio esquisitinho aqui. Vou apagar pra você ver. Agora que tá o pulo do gato. Quando você simplesmente copiar aquele artigo, o que você vai colocar? No meio do artigo, você vai colocar o seu link de afiliado. Esse link aqui. Vai colar ele, tá? Porque quando as pessoas estiverem aqui no SlideShare, eles vão ver um PDF normal, tipo um e-book, entendeu? E elas conseguem clicar. Elas conseguem clicar nesse link. E aí quando elas clicarem nesse link, você vai tá ganhando dinheiro, tá? Exatamente. E como você viu aqui, tem muita demanda no site, ó. 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Pensa. Cara, se 3 milhões de pessoas verem aqui o seu PDF, tendo a acontecer o par, ele vai aparecer aqui nas páginas e tudo mais, tem as categorias, né? E tudo mais. Pensa quanto de dinheiro que você não pode ver. Se 3 milhões de pessoas ali olharem o seu PDF, tá? Então, você tem chance de ganhar muito dinheiro. Só que daí você não coloca só o link. Você coloca aqui. Ganhe. 1 mil dólares em gift cards, ó. Na Walmart. Que é o que eu tô promovendo. Só que daí você coloca em inglês, tá? Eu coloquei aqui em português. Só pra você entender, tá? Ó. É tudo em inglês, tá, pessoal? Ó. Copia aqui. Cola, ó. Tudo em inglês. Beleza? E aí você vai copiando e colando, ó. Por isso que eu falei pra você pegar um artigo que tem alguma coisa mais relacionada a gift card. Ou um artigo de vendas da Walmart, por aí vai, tá? E as pessoas que estiverem vendo, você vai tá ganhando dinheiro. Clicou aqui, preencheu ali o cadastro. Clicou aqui, preencheu ali o cadastro. Você já vai tá ganhando dinheiro. E o dinheiro aparece aqui direto na sua conta, no seu painel. Se você vir aqui no seu painel, aparece aqui o tanto que você faturou. E você já consegue fazer o saque direto na sua conta do PayPal. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas. Onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet. E começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai tá de graça. Então, você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página, que é uma aula. Onde o Alex conta um pouco da história dele. Onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet. Clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo. Tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você. Porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo. Funcionou pra mim. E funcionou pra outras milhares de pessoas. Eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias. 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.